Estamos sãs, irmãs, estamos fortes, cuidaremos das nossas vidas até a beira da nossa morte. Estamos sãs, irmãs, estamos fortes, cuidaremos das nossas vidas até a beira da nossa morte. Não nasci pra sobremesa, sou o meu prato principal. Não pra você provar, jantar só com o meu aval. Não é não, eu digo sim pro meu não. Não é não até o fim, o meu não é um sim pra mim. Quando eu digo para, quando eu digo chega, quando eu digo espera, quando eu digo entenda. Quem manda no meu corpo é minha vontade inteira. O sim e o não são meus, aprendam os sinais da paz ou vai ser guerra declarada. Chega de ser campeão de agressão pra cima da mulherada. Estamos sãs, irmãs, estamos fortes. Cuidaremos da nossa vida até a beira da nossa morte.